Ocorrências policiais Oferecimento Pesque Pague Piscinão do Geraldo no Bairro Industrial Funerária Nova Aliança e Casa de Carnes Barra Alegre Alô meu povo, Pesque Pague Piscinão do Geraldo no Bairro Industrial em Santana do Paraíso Tá bombando, tá bombando, tá na boca do povo O melhor lugar pra você curtir com a sua família Pesca comercial e esportiva, servimos variadas porções Refrigerante e a cerveja mais selada do Brasil Incrível, lá você pesca e banha e paga mais barato Piscinas adulto e infantil com total segurança da Ômega Aos domingos, música ao vivo com cantores regionais Então tá combinado, hein? Pesque Pague Piscinão do Geraldo aberto todos os dias a partir de nove da manhã Fica perto do frigorífico no Bairro Industrial em Santana do Paraíso WhatsApp trinta e um oito oito meia oito nove nove zero sete Pesque Pague Piscinão do Geraldo A Funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família Conforto e segurança no momento mais difícil Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços Salas de velório, velório online, translados, disque-coroas, documentação em geral e ônibus especial Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, quatrocentos e noventa Veneza 2 e Patinga Três oito dois meia zero meia cinco zero Folia de preços baixos só na Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade, preço bom e ótimo atendimento Ofertas válidas para esta terça-feira Filé mignon vinte e quatro noventa e nove o quilo Alcatra completa dezenove e noventa e nove o quilo Contra filé vinte e quatro noventa e nove o quilo Chão de dentro vinte e um e noventa e nove o quilo Patinho quinze noventa e nove o quilo Costela de boi sete noventa e nove o quilo Alcatra dianteira completa quinze noventa e nove o quilo Músculo e a cem doze noventa e nove o quilo Maçã de peito dezesseis e noventa e nove o quilo Fraldinha dezesseis e noventa e nove Cupim pro churrasco vinte e quatro noventa e nove o quilo E tem mais na Casa de Carnes Barra Alegre Costelinha com lombo nove noventa e nove Kit feijoada um e noventa e nove Pernil traseiro sem pele sem osso nove noventa e nove Tocinho dois e noventa e nove o quilo Asa temperada nove noventa e nove o quilo E atenção clientes e amigos Preços das carnes referente às peças Não trabalhamos com cheque nem cartão Só dinheiro Aberto de segunda a sábado de oito às dezoito horas Avenida Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre Telefone zero trinta e um Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro WhatsApp nove oito sete cinco três oito sete meia zero Entregamos em domicílio Combinar taxa com mototáxi nove oito oito dezessete noventa e um quarenta e dois Em São Sebastião do Batatal no município de Ubaporanga uma dona de casa de cinquenta e sete anos Denunciou o próprio esposo de cinquenta e nove por estupro de vulnerável contra uma menina de dez anos De acordo com a mulher ela presenciou o momento em que seu marido beijou e acariciou a menina de dez anos que é vizinha do casal A denunciante contou ainda que ela e o marido e a criança que é filha de uma vizinha se encontravam em casa Conforme a mulher ela já estava desconfiada que algo errado estaria acontecendo Disse para o marido que iria tomar banho porém após ligar a água do chuveiro por uma abertura na porta Passou a observar o seu marido e a criança Momento em que presenciou o mesmo beijando e passando as mãos nas partes íntimas da menina Ao dar o alarme o acusado fugiu e não foi localizado A vítima confirmou aos militares que o autor realmente teria beijado e acariciado a sua genitária E que tal ato já teria ocorrido por duas vezes O caso foi encaminhado à polícia civil de Caratinga por volta de sete da noite de ontem No bairro Santo Antônio em Santa Rita de Minas Um adolescente incapaz de dezesseis anos foi estuprada por um homem de vinte e oito A polícia militar foi informada que a menor incapaz estaria sendo estuprada O pai da vítima foi quem acionou os militares via aplicativo WhatsApp Pois o autor estava dentro de casa naquele momento cometendo estupro Chegando ao local os policiais encontraram os dois dentro da sala Mas o autor conseguiu fugir Em depoimento a vítima alegou que o estuprador pulou a janela de seu quarto E começou a agarrá-la Passando as mãos em suas partes íntimas Os militares saíram em rastreamento E conseguiram localizar e prender o acusado Identificado como Henrique Jorge Vinte e oito anos E antes de ser conduzido à delegacia Foi encaminhado ao médico Assim como a vítima que sofre de problemas mentais A polícia militar de Caratinga recebeu informações Foram encontrados em um fundo falso Três barras de crack pesando três quilos Dezesseis munições trinta e oito Balança de precisão celular e um chip Tales se ligou a falar a origem e o destino da droga Apenas disse que as três barras foram compradas pelo valor de quarenta e cinco mil reais O caso encaminhado à polícia civil Durante o patrulhamento pela rua Ilhéus no bairro Planalto Os militares depararam com Vinícius Henrique de Almeida Cesário Vinte e seis anos Ele conduzia a motocicleta Honda 150 Titan Verde Placa HCX 2821 Ao notar que seria abordado Ele fugiu em alta velocidade Sendo acompanhado pelos PMs Foi acionado o cerco e bloqueio Sendo o suspeito alcançado e abordado Com ele foram apreendidas Sessenta e três pedras de crack Uma porção de maconha Rolos, insufilmes, sacolinhos para embalagem de drogas Celulares e seiscentos e setenta e quatro reais Veículo apreendido e removido ao pátio credenciado O suspeito encaminhado à delegacia de plantão Policiais foram acionados na rua Caxias do Sul No bairro Veneza, em Patiga Para o atendimento de uma ocorrência de ameaça Com o uso de arma de fogo Os PMs saíram em rastreamento E localizaram o suspeito MJ de vinte anos Durante as buscas na casa dele Foram localizados um simulacro de arma de fogo PT E uma munição calibre quarenta e cinco Intacta Os materiais apreendidos E o acusado conduzido à delegacia Em cumprimento ao mandado de prisão Militares foram até a rua Castanheira No bairro Limoeiro, em Timóteo Tiraram de circulação Um procurado da justiça Consta no boletim policial Que a guarnição deslocou até a residência Do Gabriel Silva Carvalho De vinte anos Onde o mesmo foi certificado Que constava em seu desfavor Um mandado de prisão Expedido pela vara criminal Da infância e da juventude Da comarca de Timóteo Gabriel Silva Que tem registros de passagens Pela polícia por tráfico Roubo Receptação Porte de arma Homicídio tentado E outros Foi conduzido até a delegacia De plantão Para as providências Da polícia civil Em Santana do Paraíso Militares receberam denúncias Que um suspeito Estaria de posse De uma moto Furtada na rua Samambaia No bairro Águas Claras Os policiais foram ao local E abordaram o suspeito Thierry Matheus Alves Dezenove anos Foi recuperada a moto Yamaha XTZ 125 Azul Placa HFL 7381 de Ipatinga Foi verificado Que o veículo se encontrava Com jacir raspado Flaca adulterada Com tinta ainda fresca Identificada como DLO 4971 Sendo que pela numeração do motor Ficou constatado Que se tratava da motocicleta Yamaha Azul Placa HFL 7381 Furtada no dia 4 passado Na rua Montevidéu No bairro Vila Militar Em Ipatinga Thierry foi conduzido Até a delegacia E a motocicleta Encaminhada ao pátio credenciado Na cidade de Timóteo Militares registraram furto Na rua Santa Catarina No Timotinho Segundo um homem De 45 anos Indivíduo até o momento Não identificado Furtou-lhe a motocicleta Yamaha YBR 125 vermelha Placa HIS 9028 De acordo com o proprietário Estacionou o veículo Por volta de 4 da tarde E retornou 20 minutos depois E não a encontrou Alô meu povo Aos domingos Música ao vivo Funerária Nova Aliança Chegou para dar a você E sua família Conforto e segurança No momento mais difícil Oferecendo com exclusividade Os seguintes serviços Salas de velório Velório online Translados Disque-coroas Documentação em geral E ônibus especial Funerária Nova Aliança Com você no momento mais difícil Funerária Nova Aliança Avenida Londrina 490 Veneza 2 E Patinga 3826-0650 Folia de preços baixos Só na Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade Preço bom E ótimo atendimento Ofertas válidas Para esta terça-feira Filé mignon 24,99 o quilo Alcatra completa 19,99 o quilo Contrafilé 24,99 o quilo Chão de dentro 21,99 o quilo Patinho 15,99 o quilo Costela de boi 7,99 o quilo Alcatra dianteira completa 15,99 o quilo Músculo e a 100 12,99 o quilo Maçã de peito 16,99 o quilo Fraldinha 16,99 Cupim Prochurrasco 24,99 o quilo E tem mais Na Casa de Carnes Barra Alegre Costelinha com lombo 9,99 Kit feijoada 1,99 Pernil traseiro Sem pele Sem osso 9,99 Tocinho 2,99 o quilo Asa temperada 9,99 o quilo E atenção Clientes e amigos Preços das carnes Referente às peças Não trabalhamos com cheque Nem cartão Só dinheiro Aberto de segunda A sábado De 8 às 18 horas Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Telefone 031 3824 8094 WhatsApp 9,8753 8760 Entregamos em domicílio Combinar taxa com mototaxi 9,8817 91,42 Objetun용 250 3, Sarah 5,8817 5,8817 2,8817 00 al listing Nosso Alegre 4 Em varsandez Descer Marro Al Seוט Obrigado.